E aí turma, tudo bem? Fábio Lins na área, mais um Escola da Comédia. Eu estou empolgado hoje porque eu acabei de dar uma aula aqui ao vivo no Espaço da Comédia, onde a gente tem um curso aqui de Comédia e Stand-Up. E a gente está na conclusão do curso e hoje eu queria falar com você sobre a questão de autorresponsabilidade e atitude, tá? Porque basicamente é o que é preciso para você começar a fazer qualquer coisa na vida, inclusive para ser comediante. Enfim, no meu curso aqui, presencial, qual que é o processo? Vou explicar um pouco para introduzir no assunto, para vocês entenderem o que eu vou falar hoje. Eu ensino o aluno a andar com as próprias pernas, pelo menos eu tento ensinar, essa é a minha intenção, eu não quero que ele fique dependente do curso, dependente de mim. Não, eu quero que ele cresça e aprenda as ferramentas para viver por conta, sendo comediante. Esse é o meu objetivo, tá? Então, para isso, a gente passa por um processo aqui no curso que o aluno tem que trabalhar em casa. Ele não vai resolver todas as questões dele só vindo aqui uma vez por semana fazer o estudo comigo. Ele tem que trabalhar em casa, ele tem que descobrir também por conta o gosto dele, a personalidade dele, treinar o instinto cômico dele. E isso é em casa estudando, lendo, escrevendo, piada, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo. E isso é o que todo comediante fez, é o que todo comediante faz para ser comediante. Tem que ter atitude, sacou? Tem que sentar a bunda na cadeira e tem que ler, tem que escrever, tá? A maioria dos comediantes que estão aí no mercado, eles não fizeram curso para ser comediante. Muitos não fizeram nem teatro, nem curso de nada, entendeu? Tem vários que, sei lá, trabalhavam com marketing, trabalhavam no banco, trabalhavam não sei aonde, só que falavam, puta, eu gosto disso aí, eu acho que eu levo jeito, eu pensei em umas piadas e tal, vou testar. E aí a pessoa ia lá e começava a fazer, dava certo e largava o banco, largava o marketing, largava não sei o que, porque começou a funcionar nessa nova profissão que ele mesmo me inventou. E só dependeu dele ou dela, entendeu? Eu quando comecei a fazer stand-up, puta, só dependeu de mim. Recebi um convite, a pessoa falou, por que você não tenta? O Fábio Silvestre e o Diogo Portugal falaram para mim isso 16 anos atrás. Ah, por que você não tenta? Eu tentei, foi isso. E aí eu continuei tentando, continuei tentando, continuei tentando e deu certo. O Woody Allen fala, né, que o sucesso, o segredo do sucesso é insistência. Então, é muito importante ter essa noção de autorresponsabilidade. E eu vi aqui, eu vejo aqui já há alguns anos no meu curso, que qual é o aluno que finaliza bem o curso? O aluno que tem isso. Porque no meu curso, eu não vou pegar pela mão e resolver a vida da pessoa. As pessoas às vezes entram nos cursos achando que é isso, que eu vou dar uma fórmula mágica e pronto. Agora tudo que você falar vai ser engraçado e seja feliz fazendo stand-up. Não, não é assim. Tem que entender a comédia dentro daquela pessoa, com o raciocínio dela, no corpo dela, com a criatividade dela. Entende? O que eu quero é que o aluno entenda quem ele é primeiro. Ele entenda a personalidade dele, ele entenda o que ele quer da vida, quais são os desejos, os anseios dele. É um processo de autoconhecimento. Para pegar isso e aí brincar em cima disso e dar risada em cima disso. Então o objetivo do curso é que cada um saia com uma piada que só aquela pessoa pode fazer. Porque só ela tem aquele jeito, aquele corpo, aquele tom de voz, aquele timing. Então é muito bonito quando os alunos abraçam o processo. E isso depende totalmente da pessoa trabalhar em casa. Como tem um processo coletivo muito grande no curso, tem aquele aluno que sai do curso com um texto bom. Mas é porque o texto, basicamente, metade, 60% das piadas ou eu dei ou os colegas de turma deram. Aí depois a pessoa sai do curso e não faz mais nenhum texto. Porque depende sempre de outras pessoas que estão dando as piadas. E tem aquele aluno que sai com um texto incrível porque justamente tem as piadas dele e tem mais as piadas que os amigos ajudaram a fazer. E é muito mais fácil ajudar uma pessoa que está se ajudando. Entendeu? E eu incentivo muito os processos criativos coletivos. Eu não acho que estandar precisa ser sempre sozinho e só e tal. Mas para ficar do caralho é importante que você trabalhe muito sozinho para você chegar já com alguma coisa pronta. Entende? É como se você estivesse construindo um carro. E aí tem aquela figura que chega só com uma roda. E fala, então vamos fazer um carro? E você fala, porra, mano, vou ter que... Sério? Vou ter que construir um motor junto com você? Ah, não, pelo amor de Deus. E tem aquela pessoa que chega com o chassi, com o pneu, com metade do motor, com os bancos, com a porta. Já com o cinto, com a buzina. E você fala, ah, tá, eu posso te ajudar só a finalizar aqui e aqui, botar mais um banco, encher o pneu, botar um parafuso no motor. É o que falta. Pronto, agora você tem um carro. Entende? Então, é muito louco. Mas assim, ninguém, se você quer ser comediante ou quer ser qualquer coisa na sua vida, vou te falar uma coisa. Ninguém está esperando nada de você, cara. Ninguém está esperando nada. Entendeu? A não ser, sei lá, seus pais, né, família, a gente espera. Mas de resto, se você não for fazer, ninguém vai fazer por você. Se você não for fazer, ninguém vai fazer por você. E às vezes tem incentivos, às vezes tem convites, às vezes as pessoas dão uns toques. E é importante você ouvir e falar, putz, será que eu estou pronto para isso? Essa escola aqui, por exemplo, o Espaço da Comédia, eu já tinha pensado que eu queria ter um espaço cultural, queria ter uma escola. E na semana que eu pensei isso, eu pensei, nossa, eu acho que o Espaço da Comédia vai surgir daqui uns cinco anos, porque eu já estou dando aula faz um tempo, já tenho uns alunos, então eu acho que daqui a pouco eu já consigo ter uma estrutura para bancar um espaço. Aí veio o Luiz Lois e falou, pô, Fábio, você não quer ter a sua escola ano que vem? Vamos dividir aqui o espaço, tal, tal, tal. E aí nasceu. E por enquanto está rolando, está indo, está indo bem. Sabe, as turmas estão cheias, o primeiro ano foi um sucesso, esse ano está rolando igual. Espero que dure, eu não sei quanto tempo vai durar, não tenho a menor ideia, mas espero que dure, do jeito que está indo parece que vai continuar. E só dependeu de eu falar sim, mas vim aqui construir, pintar parede, fazer essa estante aqui, Vitor, a Marina, a Bruna, a gente ficou madrugadas aqui construindo e fazendo. E aí, porra, eu tinha uma escola, em duas semanas a gente construiu uma escola, e na outra semana já tinha aluno aqui estudando. E ninguém, tipo, estava esperando isso. Ninguém falou, e aí, a sua escola, quando é que vai acontecer a sua escola? Entendeu? O que surgiu foi uma oportunidade que o Luiz falou, ó, então, você não acha que, quer ter uma escola? Eu falei, será que eu estou pronto? Eu acho que eu estou pronto. Vamos, pau! Mas entende, ninguém estava esperando isso. Ele, para ele também foi legal a parceria, então, surgiu uma oportunidade. Mas ninguém estava esperando isso de mim. Ninguém está esperando de você, que você vai fazer um estandar. Você tem que ir e fazer, sentar a bunda e fazer. Então, esse vídeo está meio sermão, né? Nem sei se você está querendo esse sermão aí. Mas eu acho que isso é essencial, porque ser um comediante é ser um autônomo. E ser autônomo é ser dono do próprio nariz e entender que você tem que se organizar para fazer as coisas acontecerem. Você tem que sentar, escrever, produzir o show, subir no palco, testar. E ninguém está te devendo nada. Sacou? Ninguém te deve nada. Às vezes as pessoas ficam numa expectativa de... Ah, vão descobrir o meu talento, porque vão me chamar para o programa de TV. Ah, como assim não me chamar ainda? Porque, pô, eu tenho aqui minhas piadas e tal. E ninguém me dá uma oportunidade... Meu querido, minha querida, você tem que criar a porra da oportunidade. Sacou? Ninguém te dá show, cria o seu show. É isso. Ninguém te dá espaço na TV, faz a TV você, mano. Tá aí o YouTube para isso. Entendeu? Então, é sair dessa comodidade. Então, não dá para ser comediante preguiçoso. Comediante preguiçoso vai ter uma vida curta ou muito limitada. Muito limitada. Você tem que ter a atitude de sentar a bunda e criar, escrever, quebrar a cabeça, errar, testar. Outro dia eu estava conversando com o Afonso Padilha sobre isso. Quem que se dá bem? Quem que vai para frente? Quem continua? Quem mais se fode? Quem erra? Volta, erra de novo. Volta, erra. Acerta, acerta, erra. Acerta, erra. Esse é o jogo. Tem que se arriscar. Então, esse vídeo é para falar. Se arrisque. Ok? Se joga. O erro faz parte do nosso processo de acerto. Beleza? É isso. Atitude. Eu sou Fábio Lins. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até o final, agora é o momento de você ou não gostar, ou curtir, ou se inscrever, ou compartilhar, ou fazer tudo isso junto e ativar o sininho para saber quando o vídeo novo vai entrar. Toda semana tem vídeo novo com dicas de comédia e profissões de humor e papapá. E é isso. Beleza? A gente se fala. Até a próxima. Tchau.